Esse processo do livro Peste e Será Atendido, do Abraham Hicks, vai ajudar você a estar mais consciente dos seus pensamentos e não reagir às situações. Olá, co-criadoras, seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Giverrone e aqui nós falamos sobre lei da atração, EFT, tarot e tudo que for importante para você aumentar sua vibração e viver a vida dos seus sonhos. Esse vídeo aqui faz parte da série do Abraham Hicks, do livro Peste e Será Atendido, tem uma playlist aqui. E eu quero conversar com você que tem acompanhado todos os vídeos. Já comenta aqui embaixo, compartilha comigo como é que está sendo estar aqui acompanhando esses vídeos, se esse debriefing das atividades está ajudando você. Para mim é muito, muito, muito importante o seu feedback, traz muita energia, traz muita força para eu continuar, para eu seguir fazendo. Então lembre-se de deixar seu comentário aqui nesse vídeo. E se você ainda não é inscrita, já se inscreve. E lembre-se de dar aquele joinha, que contribui muito para o meu trabalho. Esse exercício, ele é bom se você está na escala vibracional de 4 a 11. Então, analise aqui se você está entre o 4 e o 11. E o objetivo principal é pré-pavimentar experiências. Então, o que acontece? No geral, o ser humano, ele reage às situações que estão acontecendo na vida dele. E esse exercício, ele é para criar uma corrente de pensamentos que coloquem atenção naquilo que você quer criar, e não para você ficar reagindo somente às coisas da sua vida. O ponto principal é você desenvolver uma expectativa positiva com as coisas. Esse exercício, ele parece muito simples, e para algumas pessoas ele pode ser até comum, pode ser até natural. Mas para outras que têm um processo de pensamento negativo muito forte, praticar esse exercício vai ajudar muito a criar mais experiências positivas, e transformar certas experiências que poderiam ser negativas. Toda vez que você espera que algo negativo aconteça, você está rotulando aquela situação, abaixando a sua vibração e entrando em alinhamento com esse tipo de experiência. Então, quando você pré-pavimenta as experiências, antes delas acontecerem com uma expectativa positiva, você já está abrindo espaço para que as coisas sejam melhores. Então, é importante que você não rotule as experiências, você não rotule as pessoas, você não rotule as coisas que estão acontecendo na sua vida, tá? Por exemplo, o exemplo que eles dão no livro é assim, você vai encontrar sua sogra e você tem a impressão que a sua sogra não gosta de você, tá? Por algum motivo você acha isso, ou seja, existe um rótulo de ligação entre vocês, de que sua sogra não gosta de você e por isso a experiência vai ser negativa. Nesse caso, ao invés de você ficar no carro, indo para a casa da sua sogra, pensando, ai meu Deus, minha sogra vai pegar no meu pé, vai falar mal de mim no almoço, vai não sei o que, vai não sei o que lá, você, ao invés disso, você assume o controle da sua mente e pensa, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, vai ser uma experiência agradável. Você nem precisa ficar achando, nossa, minha sogra vai me amar. Não é para também você ir para o polo de exagero, do tipo, eu não me dou bem com a minha sogra e de repente minha sogra me ama. Não, é tipo, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, vai ser uma experiência agradável, ela vai estar de bom humor, eu estou de bom humor, ou seja, a gente vai se alinhando com uma experiência mais agradável. Isso você faz pelos seus pensamentos, pelo controle da sua mente. Isso pode acontecer também com várias coisas, por exemplo, você tem reunião com o chefe e você, seu chefe, tem um pouco de atrito. Em vez de você ficar pensando, meu chefe não vai gostar das minhas ideias, meu chefe me odeia, meu chefe não quer saber de mim, ele tem um não sei o que, ele é um babaca, etc e tal. Você para e cria experiências mais agradáveis, tipo, vai dar tudo certo, eu sei o que eu estou fazendo, essa experiência vai ser agradável, a gente está querendo melhorar a empresa, ou seja, nossos objetivos são parecidos. E começa a colocar atenção naquilo que tem de bom entre você e a pessoa que você vai encontrar, entre a situação que você vai viver. Tudo isso é feito mentalmente, então todo esse processo dos seus pensamentos é feito mentalmente nessa preparação. Você vai começar a perceber, às vezes, que quando acontece alguma coisa que não estava planejada, automaticamente você já espera que seja negativo e aí você pode assumir o controle. Por exemplo, desde 2016, quando a minha avó faleceu, eu recebi um telefonema de madrugada, sendo avisada que ela tinha falecido. Com isso, o telefone virou um gatilho para mim e para o meu parceiro toda vez que o telefone tocava. A partir daí, a gente começou a identificar que o telefone trazia um gatilho para a gente de medo e a gente passou a se conscientizar que quando o telefone tocava, não era notícia ruim, aquilo foi uma situação particular. Então, toda vez que o telefone toca, às vezes vem aquela primeira sensação, porque foi um forte impacto emocional. Toda vez que a gente tem um forte impacto emocional, a gente acessa gatilhos. Isso é possível de ser ressignificado com o tempo ou com reprogramações mentais, mas às vezes acontece, né? Foi uma experiência bem traumática. Então, quando o telefone toca, ao invés de pensar, meu Deus, o que aconteceu? Eu já paro e falo, ah, não é nada demais, é uma notícia boa, vou conversar aqui, tá tudo bem, sabe? Então, é você pegar e assumir controle da situação e não deixar que a sua mente vá para o lado negativo daquilo que aconteceu, tá? Então, no seu caso, se o telefone toca e você está lavando a louça, por exemplo, eles trazem esse exemplo no livro, né? Se você está lavando a louça, ao invés de você pensar, puta, que saco, vai atrapalhar meu dia, agora eu vou ficar estressada, vai ser uma notícia ruim, não, 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 você pode me ensinar. Não, é uma ótima notícia, pode ser que eu tenha ganhado um prêmio, pode ser que seja um amigo me ligando e eu vou ter uma conversa maravilhosa, eu vou ter vários insights, sabe? Essa mudança de pensamento e quem cria, quem faz isso é você. A sua expectativa também cria a sua realidade, aquilo que você espera, aquilo que você rotula, está criando a sua realidade. Então, lembre-se de sempre pré-pavimentar as suas experiências com expectativas positivas, porque fica muito mais fácil de você acessar essa realidade. Não precisa ser extremo no sentido de estou com medo e vai ser ótimo, mas pode ser, vai ficar tudo bem, está tudo bem e vai ser uma experiência agradável. Combinado? Então, esse exercício é muito poderoso, é um exercício de consciência, de consciência de pensamento e eu particularmente estou aqui para ajudar você a expandir a sua consciência, a perceber o poder que você tem. Então, essa é uma prática que vai ajudar você a atrair cada vez mais melhores experiências e principalmente viver de forma agradável com todas as pessoas que estão aí ao seu redor. Sendo pessoas desafiadoras ou não, você vai poder se alinhar com uma experiência mais agradável com elas e com tudo que está aí ao seu redor, tá bom? Bom, eu já pedi para você comentar, mas se você quiser comentar aqui embaixo também de novo, lembre-se de deixar seu comentário. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!